Beleza, rolando áudio, tudo certo, vídeo, vídeo tá bom também, tá né, tá bom, tá bom, tá bom, certo, senhor Vini Vidi Vinícius, e aí, tudo bom? Tudo bem, cara, e você? Tudo bem, cara, tô com o braço queimado aqui, é, eu percebi, cara, pequeno contratempo, Ah, contratempos acontece, né, essa vida louca que a gente tá fazendo, mas tá tudo bem, graças a Deus, tá certo, bom, então, cara, nesse episódio, eu acho que, acho que não tem uma forma melhor da gente começar, do que falar sobre um ano que foi, assim, especial, 1983, foi um ano que, assim, teve vários acontecimentos que marcaram a humanidade, foi muito importante, e, em especial, teve um acontecimento que foi muito importante pra todos que estão aqui, sentados nessa mesa. O mais importante de todos, né, já sei exatamente o que é, senhor. Eu acho que não, porque, em 1983, cara, um psicólogo extremamente famoso, chamado Albert Bandura, ele publicou um artigo chamado, e aí é uma tradução pessoal minha bem amadora, então, por favor, se alguém ouvir, não me julgue, mas é um artigo chamado Determinantes da Auto-eficácia de Medos e Temeridades Antecipadas. O Albert Bandura foi um dos psicólogos, assim, mais famosos do século XXI, inclusive teve uma avaliação, que foi feita mais ou menos em 2002, sobre quais eram os psicólogos mais influentes do mundo da psicologia, e o nome dele surgiu em quarto lugar, né, foi o, né, atrás do Piaget e tal, ele foi o quarto mais famoso, então o cara é extremamente importante no mundo da psicologia. E ele foi muito famoso porque ele criou a teoria da aprendizagem social, né, que é uma teoria que postula que as pessoas, elas aprendem uma das outras, através da imitação, da observação e do segmento de modelos, né, de uma das outras. Que foi uma divergência do modelo behaviorista do Skinner, né, que fala que, assim, o comportamento ele é direcionado sempre à questão da recompensa, do reforço dessa recompensa e da punição. Então, ele postulou uma ideia nova de que a gente também aprende através da imitação e tal. Inclusive, tem um experimento que é extremamente famoso dele, que é o experimento do João Bobo, né, em que ele pegou um grupo de crianças, ele fez um filme de um adulto sendo agressivo com o João Bobo. Então, ele pega o João Bobo, ele bate, grita com o João Bobo, faz todo o negócio, sei o que. E as crianças, um grupo de crianças viu esse filme, outro grupo de crianças não viu. E aí, ele botou esses dois grupos numa sala, cada um separadamente, e nessa sala, eles falaram, ó, vocês podem brincar à vontade, e tinha um João Bobo dentro da sala. E aí, ele observou, com esse experimento, de que as crianças que tinham visto o filme, elas eram muito mais propensas a agir exatamente como elas tinham visto no filme. Elas batiam no João Bobo e imitavam o comportamento que eles tinham visto no filme de um adulto fazendo. né, então assim, tudo isso pra falar dessa importância, que acho que isso vai surgir novamente no nosso papo aqui, de uma forma geral, mas voltando à vaca fria, né, como se dizia, em 1983, no artigo que eu tinha mencionado do Bandura, ele fala sobre uma coisa muito interessante, que teve um artigo, um ano antes, de um colega dele, que o nome dele era Irving Kirsch. Espero que eu esteja falando certo, porque esse nome é complicado. Mas, é, e no experimento desse Irving Kirsch, ele avaliou um grupo de universitários, que eles tinham extremamente fobia de cobras. É, não podia chegar perto de cobra e tal, não sei o quê. E aí, reportou-se nesse artigo, de que, é, se eu fosse, ah, tudo bem, mas se eu te der um milhão de dólares, ou se for pra salvar a vida de alguém, ou pra salvar a sua própria vida, você seguraria uma cobra? O cara, assim, ah, ele viu que havia uma, aumentava a segurança, porque o cara falou assim, tudo bem, eu faço isso. Porém, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo, posteriormente, foi perguntado assim, você acha que você conseguiria acertar uma bolinha de papel amassada no lixo a uma distância mais ou menos fácil, não muito distante? E, assim, a grande maioria das pessoas falaram assim, não, eu não seria. Mas nem por um milhão, nem se for pela sua vida, acho que, não, acho que não, não seria possível. E quanto maior a distância, maior a incidência das pessoas falaram assim, não, eu não conseguiria, nem ferrando. E essa relação, eu acho muito legal, eu acho que pra gente tentar entender mais ou menos o que que isso significa, e a relação dessa coisa do desenvolvimento, da auto-percepção com o desenvolvimento infantil, a gente trouxe aqui a excelentíssima doutora Cláudia Berlim de Mello. Bem-vinda. Muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Obrigado por vir aí. Eu que agradeço o convite. A doutora Cláudia, ela é neuropsicóloga, e ela é docente do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, e também professora do programa de pós-graduação e tal, então ela, cara, tem bastante coisa pra passar aqui pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite aqui. E acho que assim, acho que pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do papel da auto-percepção pra criança. O quão importante é no desenvolvimento infantil essa coisa da auto-percepção e talvez essa coisa do medo, da ação do medo, como é que isso é? Qual a importância disso? Ah, ok. Então, gente, primeiro, muito obrigada, né? A primeira vez que eu venho a um podcast, eu não sabia muito bem o que era um podcast. É o nome novo pra rádio. A gente tá tentando entender também. Eu acho muito legal, né? Porque eu acho que são oportunidades da gente conversar sobre ciência, sobre conhecimento, num contexto muito leve, muito, né? E isso é divulgação científica de um jeito agradável, né? Então é bacana. Então esses experimentos são muito interessantes porque são experimentos clássicos da psicologia social que procuram enfocar muito essa questão de como as pessoas lidam com a percepção que elas têm delas mesmas, né? E no sentido, ou elas percebem o medo que elas poderiam ter, o quanto de medo que elas têm e o quanto de um sentido de eficácia nas próprias habilidades, né? Então, o medo é uma emoção extremamente adaptativa, né? E o sentido de eficácia, ele é um sentido aprendido, né? Uma boa parte do nosso medo é muito inato, né? A gente reage com o medo de uma forma muito primitiva, institutiva, porque é uma habilidade, é uma reação, é um mecanismo, é emoção, é um mecanismo de origem neurobiológica e tem uma expressão comportamental que está ali para nos garantir nossa sobrevivência, né? O que acontece é que o medo, ele é adaptativo, mas ele pode ser paralisante, né? Depende do grau e do contexto, né? Então, o medo, quando a gente não aprende a lidar com ele, a gente pode ter um sentido de eficácia ruim, né? Porque a gente tende a fugir muito das situações, né? Um sentido de auto-eficácia vai fazer também com que a gente tenha uma dimensão do nosso medo mais assertiva, que não seja paralisante, né? Então, em qualquer situação a gente pode pensar, não é assim? Uma criança que está com um amigo lá querendo tomar a bola dele, ele pode ter medo de se achar o menino mais forte do que ele, e é importante ele ter a sua noção do medo para saber dimensionar e organizar o comportamento dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber dizer qual é o momento que eu consigo lidar com essa situação e enfrentar, né? O quanto que eu acho que eu sou capaz, né? Então, são forças naturais do desenvolvimento que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas próprias reações, né? E o sentido de auto-eficácia é muito aprendido, né? A gente vai aprendendo em cada momento que a gente enfrenta nossos medos, a gente vai ganhando mais, né? As crianças vão ganhando e aumentando esse sentido de auto-eficácia. Por isso que é tão importante deixar as crianças experimentarem, né? Às vezes, os pais vão lá querer resolver, né? Teve recentemente uma situação que saiu muito na mídia do menino brigando, aí o pai vai lá e bate nele. Então, são situações complicadas que você não está deixando a pessoa identificar as suas emoções, como você lida com elas. É só vivendo que a gente ganha sentido de auto-eficácia, né? É, esse é um assunto principalmente em crianças, né? Porque, até a gente estava falando em outro episódio, né? Até não muito tempo atrás, a gente achava que a primeira infância não era tão importante, né? Para o desenvolvimento da pessoa. E é relativamente recente, né? A descoberta de que a primeira infância é do nascimento, eu acho que são até 3, 4, 6 anos. É mais ou menos nessa faixa, né? É crucial. Esse é o que vai definir o desenvolvimento da pessoa e até extrapolando para outros fatores, como o sucesso da pessoa, como é que vai ser a vida da pessoa, né? E isso, particularmente, a mim me interessa muito. Porque eu tenho duas crianças e eu não sei o que fazer com elas. Não veio com o manual. Eu não sei o que fazer. Mas uma coisa que gera um dilema muito grande é justamente esse. A gente, enquanto pai, faz o quê? Deixa a criança se virar ou a gente quer acolher a criança a todo momento, né? Mas, por outro lado, não é bom acolher a todo momento. Essa questão que vocês estavam falando do medo, eu acho que tem muita relação, a Cláudia vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que tem muita relação com aquela noção na psicologia que é a teoria do apego ou do vínculo, né? Que é justamente isso. A criança precisa ter um relacionamento sólido com pelo menos um cuidador fixo, né? Geralmente são os pais, mas essa teoria é interessante porque ela fala que ela precisa ter essa relação. Essa relação estabelece o que eles chamam de base segura para a criança. Justamente para ela sair, ter essas experiências de medo, mas saber que ela tem para onde voltar. Sim. Quando a criança tem essa base segura, é o que determina ela conseguir lidar com frustrações, com medos, né? Só que é difícil na prática, isso na teoria é muito lindo, mas na prática é complicado, porque você não quer expor a criança, mas a criança precisa... Então, até que ponto eu tenho que me enfiar? Eu tenho que... Claro que não como esses... Acho que teve dois casos que foram ridículos. Um foi o pai segurou a criança, o outro bater. Aí é um negócio absurdo já. O outro foi a mãe que foi bater na criança, que bateu no filho. Aí é um negócio já... Aí é um problema sério dos pais, né? Acho que, graças a Deus, não é a norma ainda. Não, né? É. Então, mas a cada fase do desenvolvimento, a criança vai vencendo medos específicos, né? E definitivamente os seis primeiros anos são cruciais, até em termos de maturação cerebral, né? Que é um período de intensa formação de sinapses e que vão se formar a partir das experiências, né? Então, se você tem uma criança que, quando é muito pequenininha e busca o contato, né? E esse contato, ou ele é evitativo, ou ele é frio, ou ele é agressivo, isso se mantém constante, né? Você vai desenvolvendo um pouco o sentido de auto-eficácia também. Porque a gente se constrói na relação com o outro, né? E isso que você fala do vínculo é um conceito muito importante em psicologia. A gente chama do secure attachment, né? Que pesquisadores como o Balbe falam muito, né? Balbe, acho que é o que postulou essa teoria, né? Isso, da importância do vínculo primário seguro, né? Então, assim, a criança chora, ela cai, mas tem alguém que vai acalentá-la, né? E tem uma outra concepção que fala do estresse tóxico, né? Quando a criança não é recebida, ela não é acalentada, quando é bem pequenininha, nesses enfrentamentos e tudo, ela vai desenvolvendo uma hiperreatividade dos sistemas de estresse. Então, você vai, você pode ter uma hiperreatividade dos sistemas, porque quando a gente sente medo, você tem uma resposta fisiológica, né? As respostas de, não é, do sistema de cortisol, né? Que é de preparo para a luta ou fuga. Então, isso é importante a gente ter essa resposta e depois isso amainá, né? Resolvi, né? Se isso fica muito constante, fica muito, é, essa coisa do vínculo, ele é pouco consistente, é frágil, a criança vai desenvolvendo um sistema muito hiperativo, muito reativo, né? Então, é aquela criança que vai desenvolver os sintomas mais, pode desenvolver sintomas mais, mais de estresse, né? Disposição frequente ao estresse. A criança fica sem, com sentido de desamparo. Certo. E o desamparo traz um prejuízo grande para o desenvolvimento. E esse estresse tóxico, ele não afeta só o desenvolvimento, mas ele afeta, descobriu-se que ele afeta até a expressão gênica. Tem estudos que mostram ele afetando a expressão gênica da criança. Então, ele muda que genes que vão se expressar mais, que genes que vão se expressar menos. É, acho que você está falando de uma coisa que se chama epigenética, né? Isso, é. A epigenética é o quanto o ambiente interfere na expressão dos genes, né? Isso acontece desde o intraútero. Então, uma mãe que é muito exposta a estresse, essa exposição pode interferir nas expressões de como certos genes vão se expressar. Entendi. Então, a epigenética é um fenômeno que está sendo muito investigado, né? Também em diversas condições, né? É, que já se sabe que a questão do código genético, não é tipo assim, aquela coisa, você já nasceu com todas as coisas pré-dispostas e elas vão se manifestar independente do medo, do que vai acontecer. Já se sabe que é sempre uma comunhão entre aquilo que entra, né? Isso, que vem do... E aquilo que o seu corpo vai expressar. É, inclusive, uma dessas... Uma dos aspectos do desenvolvimento que isso afeta é como a pessoa vai se relacionar mais pra frente, né? Na vida adulta. Então, como é que vai funcionar a atração sexual dela, romântica, né? Com outras pessoas. Como é que ela vai se relacionar. E, inclusive, isso tem um ponto que foge um pouquinho, mas eu achei interessante, que é... Diz respeito àquele serial killer Ted Bundy dos Estados Unidos, que matou uma porção de pessoas, de mulheres, né? Eu achei que matou só mulheres. Só mulheres. Tem um documentário muito bom, cara, no Netflix. Tem no Netflix, né? Acho que foi nos anos 70, 60, 70, não me lembro. E vai sair um filme agora, recentemente, contando a história dele, o Ted Bundy vai ser um daqueles atores, tipo, do High School Musical lá, tipo, da... É, sério, vai ser um dos caras lá, tipo, é um... Tipo, assim, desses que é adolescente, assim, só que agora o moleque cresceu e botaram ele pra fazer o Ted Bundy. Ah, o ator. O ator, o ator. Eu não tava entendendo. Não, o ator. Vamos fazer um musical com um assassino? Não, não. Ele já morreu faz tempo, já mataram ele. Não, agora eu entendi. Entendeu? Fazer um filme e aí botaram o moleque... Sim, sim. O caso do... Só pra fugir um pouquinho do assunto, é porque eu me interesso muito por isso, então, quando eu vi essa associação, eu me interessei. O caso do Ted Bundy é muito interessante, porque ele é um caso único, porque ele é muito carismático, ele era um cara muito carismático, né? Então, apesar de ter tido esses problemas, e assim, ele na infância, ele relata, tem um monte de entrevistas, estudo, né? Com ele, e ele relata que na infância dele ele não teve nada, ele não sofreu abuso, ele não teve nada, nenhum trauma grande, né? Um trauma expressivo, mas tem algumas coisas que aconteceram na infância dele que eu acho que tem uma relação, né? Com essa, principalmente com essa questão da teoria, com essa questão da afetividade, do vínculo, né? Ele nasceu, a mãe dele não tinha pai, aí a mãe dele fingiu que era irmã dele, e ele tinha que fingir que a mãe dele era irmã dele, ele tinha que fingir que os avós eram pais e tal. Eu consigo ver como isso pode gerar um problema sério na cabeça, principalmente de uma criança pequena, né? E aí ele gerou, e aí virou o que ele virou. E o interessante é que, décadas de 70, 80, até o comecinho de 90, o consenso diagnóstico do Ted Bundy era a psicopatia, e aí a partir desses novos estudos, conforme a gente foi entendendo melhor o desenvolvimento do cérebro na primeira infância, meio que caiu por terra, porque ele tinha um elemento de, como é que chama, sadismo no que ele fazia, um sadismo homossexual, e pra você ser sádico, você precisa ter empatia, porque você precisa se colocar no lugar da outra pessoa pra absorver o sofrimento dela, né? Você tem que entender que ela tá sofrendo pra você ter prazer com isso. Você precisa ter empatia, e o psicopata, por definição, não é capaz de sentir empatia, né? Então eu mudo o diagnóstico dele e tal, isso é um papo pra outra história, eu só queria adicionar. Eu queria complementar, então, o que você tá falando, só pra gente, assim, a empatia só tem dois, tem, assim, algumas teorias de discurso, tem algumas perspectivas teóricas, que a empatia tem dois lados, duas dimensões, tem uma empatia cognitiva e uma empatia afetiva. A empatia afetiva tem a ver com o que a gente chama de contágio emocional, então se uma pessoa tá triste, eu fico triste também. Mesma coisa, se você tem alguém rindo, por mais que a piada seja chata, você acaba rindo muito também, né? Porque você é meio contagiado pela emoção do outro. Essa é uma empatia afetiva. A empatia cognitiva é o entender o que você tá passando, entender que você tá triste, ou não sei o que, que machucou, então, mas assim, eu entender cognitivamente. O que se diz com tudo é que a pessoa que tem um transtorno de personalidade, como é sociopata, ele teria uma baixíssima empatia afetiva, mas uma alta empatia cognitiva. Então, ele é capaz de entender muito bem. Isso é. Um cara como o maníaco no parque lá, que pegava as meninas, jogava no marco, ele sabe pegar, entender quem é a pessoa mais frágil, então ele sabe lidar, né? Pra manipular, né? E o oposto disso é o autismo, né? O autismo teria um excesso de empatia afetiva, nessa teoria do desbalanço empático, mas uma pouquíssima empatia cognitiva. Por isso que é difícil, por eles entenderem regras sociais, e nessa concepção teórica, esse excesso de empatia afetiva explicaria por que olhar no olho, por exemplo, é tão difícil, porque essa mistura da emoção incomodaria muito, né? Então, são dimensões da empatia. Voltando ainda à questão do sociopata, né? Porque uma coisa que a gente tem que preocupar, sim, né? Talvez a gente sempre refletir. Ah, então isso significa que uma criança ou pequena, quando o pai não estava lá, ou quando sofreu algum trauma, né? Então, consequentemente, essa pessoa vai ao longo do tempo. Não, não, claro que não, né? Porque tem uma outra pesquisa de um cara chamado, acho que é James Fallon o nome dele, era um psiquiatra que estava estudando sociopatas, né? Estudando transtorno de personalidade. Ele estava vendo regiões no cérebro que estão envolvidas nesse comportamento. E aí eles pegaram, ele estava vendo neuroimagens das pessoas, né? Então, observando, né? E uma das neuroimagens, tinha neuroimagens dos sociopatas e de sujeitos de controle, né? E aí, quando ele olhou aquela neuroimagem, falou assim, nossa, esse cara é um grande sociopata, deixa eu ver quem é. Na verdade, era dele. Ele era do pesquisador. Ele era do pesquisador, porque ele tinha sido. Aí ele foi falar com a mãe dele. Ele perguntou, tinha gente na nossa família que era sociopata? Ela falou, muitos. É que desde pequeno, quando eu soube, né? Quando você nasceu, eu procurei cuidar muito de você, te dar muito afeto. Então, o que se fala no desenvolvimento do transtorno de personalidade, ou do sociopata, como a gente fala, ou psicopata, é que você tem três aspectos, né? Um é o genético, realmente. O outro seria alguma coisa neurobiológica, especificamente. Mas o terceiro fator é o afeto. Exatamente na história do vínculo, né? Então, o vínculo, a seguro, ele pode ser o transformador da vida daquela pessoa. E, às vezes, esse vínculo, o primitivo, o vínculo primário é fundamental. Mas, muitas vezes, na criança, ao longo do desenvolvimento, no ensino fundamental, às vezes, pode ser um vínculo com o professor, pode ser um vínculo com o amigo, que muda toda a história, né? Quanto mais precoce, mais os vínculos estáveis vão ter um impacto muito grande mesmo. Por isso que você falou lá dos seis primeiros anos de vida, né? Mas, em qualquer momento, um vínculo de afeto verdadeiro, seguro, vai ser muito importante, né? É interessantíssimo, né? Que o cara estava vindo lá e falou assim, Nossa, esse maluco é doidaço! Esse cara aí vai matar 200 pessoas! Quem que é esse maluco? É você! É você, cara! Imagina! Que loucura! Mas, e é bacana isso, que o fato da mãe ter protegido ele, sabendo disso, alterou totalmente, conforme ele foi desenvolvendo e tal. Eu acho que tem uma pergunta que, assim, eu acho que é interessante a gente discutir, que é assim, que às vezes, me corrijo se eu estiver errado, às vezes não é tão minucioso, assim, qual que é o grau de, por exemplo, desse vínculo que você faz com os seus pais, né? Qual que é o grau que vai realmente afetar, entendeu? Tipo, porque às vezes tem uma mãe que, ela teve, por qualquer motivo, ela, depois do parto, ela teve uma dificuldade em criar um vínculo e não sei o que e tal, e aí essa criança pode ou não desenvolver algum problema a partir disso. E se ela tiver, geralmente a pessoa tende a se culpar, e fala assim, poxa, a culpa foi minha, não sei o que, e de repente foi alguma outra coisa. Então, assim, é minucioso, qualquer coisinha que você tratar errado o seu filho vai afetar pra ele o resto da vida, ou não, tem que ser uma coisa muito forte pra poder criar uma... Eu acho que, desculpa, tia, eu acho que, como tudo na vida, não é um fator, né? É uma sequência, né? Uma constância. Uma constância que é o que gera o problema, né? É, então, porque eu acho que é importante desmistificar essa coisa que, dentro da coisa da internet, cresce muito, de que, assim, ah, é uma coisinha pequena que você, tipo assim, é aquela coisa da microagressão que vai afetar o meu filho, então eu tenho que proteger o meu filho a ferro e fogo da menorzinha, da coisa um pouquinho que sai do negócio, entendeu? Então, esse é o X da questão, né? Não, é só porque às vezes você pergunta assim, ah, quem você quer pro seu filho? Ah, eu quero que ele seja feliz. E ponto. Como se tudo na vida, eu vou fazer tudo pra ele ser feliz. E felicidade é um conceito que, voltando à ideia de você saber lidar com seus medos, você não vai ser feliz o tempo todo. Talvez o melhor seria dizer assim, eu quero que meu filho saiba lidar com os problemas dele. É claro, é. Eu acho isso muito legal, tem aquele desenho da Pixar, da Disney, como é que chama? Divertidamente? Divertidamente. Ah, esse filme é excelente. Eu achei, foi catártico pra mim, assim, porque é exatamente isso, né? A gente tá tentando forçar uma coisa que não é natural, né? Não é natural você ser feliz o tempo todo. Você não funciona se você for feliz o tempo todo, né? Eu achei bem legal quando eu assistia aquele desenho, caiu essa ficha, assim, é verdade, né? Mas, por outro lado, enquanto pai, é difícil você lidar com ver o seu filho frustrado, né? A questão é que, assim, isso é uma pergunta que eu tenho, assim, que dá pra até extrapolar. Por exemplo, o bullying na escola, o quão prejudicial ou o quão benéfico isso pode ser? Isso pode ser benéfico? Tem algum campo em que o bullying é benéfico? Porque eu suspeito que tem. É, então, assim, é, acho que, voltando só rapidinho à história do vínculo, né? É, você fala do frustração. Tem um conceito de um, também, outro pesquisador da psicologia, chama Winnicott, né? Que ele fala dos, de, dos estilos de como você é mãe e pai, né? Fala da mãe, porque na época dele era mãe, hoje em dia ainda bem que tá muito mais distribuído, né? Mas ele fala, assim, de um conceito de mãe suficientemente boa, né? O conceito de mãe suficientemente boa é aquela que deixa a criança se frustrar, né? Porque saber se frustrar significa você saber refazer suas formas de lidar com as coisas, de você desenvolver flexibilidade, se não der o jeito certo desse jeito, tentar do outro, né? Então, essa ideia da mãe, suficientemente boa, vem exatamente nessa contraposição de que a mãe tem que estar lá pra atender a todas as demandas da criança o tempo todo, né? E é assim mesmo, é importante a criança se frustrar, né? A criança, é importante ela entender que ela quer muito aquele brinquedo que é muito caro, mas, infelizmente, aquele não vai ser possível, né? E isso, ou então assim, aí eu quero muito, mas agora não pode ser, mas quem sabe se a gente juntar um pouquinho, e aí caber a você, então, abrir mão dessas pequenas coisas pra você ter um objetivo maior, então, quanto que isso estimula a criança, né? Então, é nesse conceito que a gente tá trabalhando, que a gente pensa que, realmente, como você falou, não tem receita de bolo, né? Não tem, vem com manual, né? Mas uma coisa que a gente sabe é, se você dá tudo que o seu filho quiser, em todo momento que ele quiser, e não dá nada também, é complicado, né? É que nem um adolescente, adolescente é sempre difícil. Se você não deixa nunca ele argumentar, né? Como os pais muito autoritários, ou você, ele tá sempre argumentando e você cede demais, você também não tá deixando com que ele tenha espaço, tanto pra lidar com figura de autoridade, pra saber argumentar, mas também entender quando que ele tem que interrompê-la. Ou seja, a relação do medo, do auto-eficácia, desde o início, né? Então, o tempo todo, essas experiências de vida vão fazendo com que a gente desenvolva isso. E uma delas é a frustração, né? Que legal. É, saber lidar com frustração. É, que é uma coisa que cada vez mais parece que a gente tá esquecendo, assim, coletivamente como civilização, a gente tá querendo deixar de lado essa coisa da frustração. É esquisito, né, cara? Eu acho que esse é um efeito do desenvolvimento das gerações, né? O que eu penso, a ideia que eu sempre tive é que, assim, a geração dos nossos avós e dos nossos bisavós, dos bisavós pros avós, dos avós pros pais, foi diminuindo a severidade, né? Foi, eu acho que era muito, a balança tava muito pro severo, e pro menos empatia, menos conexão com a criança, e essa foi diminuindo, né? É, hoje em dia as crianças são muito centro da família. É, então, é, então. Eu lembro que uma vez, acho que foi logo quando o meu primeiro filho nasceu, o meu pai falou, nossa, eu lembro que quando eu era pequeno, o bebê pegava um pano e enrolava o bebê pra o bebê não se mexer. O bebê ficava enroladinho, assim, mexendo quietinho, pra não fazer nada. Então, isso ficou na minha cabeça, porque, né, a diferença que é, né? Hoje em dia o bebê é muita tensão, é muita, né? E antes achava-se que o bebê não tava acontecendo nada lá dentro do bebê, né? Que ele tava quietinho lá e só tava esperando pra crescer só, né? E ao contrário, o cérebro tá a milhão quando você é bebê, né? É, sim. Mas essa coisa de enrolar o bebê, acho que ele até prefere, não é? Recém-nascido, ele prefere... Não, não, sim, mas o que... É, é por causa disso, mas ele falava que fazia isso pro bebê ficar quietinho, pra não ficar enxergar o saco, entendeu? E fica assim. É, e fica de lado. Pra dormir, no... Enrola o bebê e deixa ele lá no berço, quietinho, entendeu? Deixa ele no canto lá, ele se vira. Exatamente. Só que essa é a hora que você tem que estar estimulando, entendeu? Isso, pelo menos, é o que eu entendi do que eu tô estudando. Esse é o momento que você tem que focar toda a atenção nele pra estimular ele, né? Então, aí mudou isso tudo, só que eu acho que gerou uma geração... Conforme vai chegando a próxima geração, essa geração é mais... É menos... Ela é menos comprometida, menos... Ela lida menos com a frustração, né? Sim. E aí gera essas coisas, esses fenômenos que a gente tá vendo, principalmente em universidade e principalmente nos países desenvolvidos. O bullying que eu já falei... Falar em memória, qual era a mesma segunda questão? Agora eu vou deixar aqui anotar, bullying, continua. Não, depois eu pego, eu puxo de novo. O fenômeno que a gente tá vendo nessas universidades, principalmente nos países desenvolvidos, é esse, né? As pessoas, os jovens que não querem ser expostos a nenhuma adversidade. Isso pra eles é uma... Porque até você falou que eles inventaram... Inventou-se esse termo microagressão, né? Sim, é, microagressão. Como é que é? É zonas de... Zonas de conforto. Zonas de conforto. Onde não se pode fazer nenhuma microagressão, né? Só que assim, você tá... Virou um negócio tão subjetivo... Sim, lógico. Que é cada um imagina qual é a sua microagressão. Então, você piscou três vezes agora. Eu considero isso uma microagressão. A gente vai chegar nesse ponto, porque é mais ou menos isso que as pessoas... Sabe por quê? Porque elas estão, na minha cabeça, elas estão perdidas. Ninguém orientou elas, né? Então, elas só tiveram o lado bom e não tiveram que lidar com nada ruim. É. Então, quando você se depara num ambiente universitário, que é o ambiente onde você vai efetivamente lidar com... De forma intelectual, lidar com a diversidade, diferenças, né? E começar a lapidar esse conhecimento. É nesse momento que você... Acho que essas pessoas chegam lá e se assustam e falam... Nossa, peraí, o mundo é isso? Não é aquela tranquilidade que era? Que ninguém faz mal pra mim nunca e tal? Exatamente. E aí gera esse bando de louco aí, né? É, e assim... Poxa, o professor não... Professor, por que você me deu essa nota? Foi eu que te dei, você que tirou, né? É, e culpando o professor, né? Não, e assim, essa questão tem um aspecto importante, assim, a gente saber postergar uma recompensa, né? E essa, de você saber lidar com a sua emoção no momento, e lidar com frustração, essencialmente, né? O que a gente está vendo, eu acho que boa parte desse excesso de uso de medicações tem um pouco a ver com isso. As pessoas querem deitar e dormir imediatamente, né? Ah, eu já estou com um pouquinho de sono, não estou conseguindo dormir, mas eu vou pensar, vou fazer uma meditação. Não, aí tomo o remédio, né? Não, eu não consigo me concentrar, então vou tomar um remédio pra me concentrar. Aí eu estou um pouquinho melancólico, vou no remédio, sabe? É muito mais fácil, né? Eu acho que está um pouco assim demais, né? Porque as pessoas não conseguem lidar com seus medos, com as suas angústias, e de um jeito de, sabe, de você puxar para o seu sistema de autorreferência, e falar assim, por que eu estou assim? Deixa eu aprender com isso, sabe? Por que eu não estou conseguindo dormir? O que pode ser? Então, quanto mais você lidar, não existe transformação sem angústia, né? Você precisa passar pelas situações de angústia para você aprender o que está te incomodando, e você aprender, mas as pessoas não querem isso. Postergar a recompensa é uma coisa complicada, né? Vocês lembram daquele famoso teste do Marshmallow? Todo mundo, todo psicólogo trata disso. Todo mundo que vai falar sobre habilidade de postergar a recompensa, fala sobre isso. Não conheço, não conheço. Vejam o vídeo que é muito engraçadinho. Um experimento foi feito nos anos 70, e era simples. Ele pegava crianças de 3 anos, 4 anos e meio, 5 anos, nessa faixa, e mostrava aquele Marshmallow, aquele docinho, né? E falava assim, olha, você tem aqui o Marshmallow, você pode comer agora. Mas se você esperar um pouco, você ganha dois. Ah, tá, eu já vi. Aí sai da sala, né? Agora eu lembrei. E mostra as crianças com aquela... Intentando não comer, quase não queira. Não vou comer. É. 40 anos depois, outro... O ano passado foi feito um artigo de novos pesquisadores, né? Que procuraram recuperar essas crianças, né? E viram como que elas estão hoje em dia, né? E eles fizeram, queriam ver qual era uma relação em cada segundo a mais que a criança ficava e o desempenho dela na vida, né? E viram algumas relações, assim, indicando, por exemplo, uma redução da ocorrência de obesidade, um aumento de relações estáveis, um maior sucesso na vida, né? A princípio, dizendo que essa habilidade inibiu uma resposta imediata de postergar recompensa, teve um impacto muito grande em desfechos na vida a longo prazo. No entanto, eles utilizaram... Quando eles utilizaram uma outra medida, que é para controlar a força dessas variáveis, da associação dessas variáveis, que é a variável que tinha a ver com o ambiente familiar, né? Que era a relação com os pais, né? Recursos do ambiente. Eles viram que essa relação não é tão direta assim, né? Então, sumiu um pouco. Então, essencialmente, o que mostra é se você tem uma habilidade mais constitutiva, né? Mas da sua, de... Porque algumas crianças respiravam mais, outras definitivamente não. Então, a pessoa pode até ter uma certa habilidade de lidar com uma frustração imediata e de postergar uma recompensa, mas a influência do meio é muito grande, né? E o que a gente precisa é tentar, como pesquisadores, pais, educadores, tentar é encontrar estratégias de fazer com que a gente tenha mais metas de vida. E para isso significa, essencialmente, abrir mão de uma coisa imediata, né? Então, você perguntar qual é a meta da sua... O que você quer fazer daqui a cinco anos, né? O que você quer fazer amanhã, né? Então, claro que quanto a noção de tempo de uma criança pequena é muito restrita, né? Mas é um estímulo importante, né? Ó, você não vai ganhar agora, mas vamos juntar para a gente ganhar uma outra coisa mais legal no futuro. Não sei se vocês acham que isso, você como... Eu acho, eu acho. Não, sim, com certeza. A gente tenta fazer justamente isso, né? No começo, no comecinho, eu consegui perceber que a gente estava tentando dar muita coisa para ele, né? E não é por maldade, né? A gente quer agradar e tal, mas eu consegui perceber isso e até falei com a minha esposa, falei, olha, acho que a gente tem que mudar essa abordagem, né? Os padrinhos dele dão muita coisa e tal, então... Eu estou tentando segurar para ele entender que ele não ganha tudo na hora que ele quer, né? Você vê que ele é muito pequeno, né? Ele é pequeno, mas o bicho é difícil. Não é fácil, não. É o osso. Porque aí tudo perde o interesse, né? É, perde muito o interesse, né? Você não dá valor a isso, né? Não explora o brinquedo, né? Até, né? Já que é outra coisa, né? Ah, isso é verdade que é uma coisa que... Mas ele é pequeno. Isso é uma coisa para os meninos mais velhos. Eu estou muito preocupado em fazer certo agora. Principalmente depois de tanto que eu li sobre a primeira infância. Eu estou preocupado em fazer o certo agora. Até os seis anos. Mas uma coisa que eu já percebi, assim, em algumas festinhas de criança pequena e tal, não sei o que, é que chega todo mundo a dar boneca, dar os negócios e tal, tudo grandão. Aí você só vê a criança, tipo, ela olha para uma fitinha, sabe? Para uma caixa, né? A fitinha que estava na caixa, ela brinca muito mais com a fitinha do que com aquele montoeiro de coisa lá. Então, precisa dar presente. Exatamente. É uma das minhas batalhas com a minha esposa. Eu acho justamente isso. Eu acho que é totalmente desnecessário o brinquedo. Eu acho que nem na festinha agora que teve da minha filha, que a Vanessa queria, porque queria, porque ela tinha dito para o Arthur que ia ter um pula-pula. E eu falei, Vanessa, a criança não precisa de um pula-pula para pular. Ela pula no chão, ela pula no sofá, ela pula no... E a gente tem esse embate toda hora, né? Isso acho que tem tudo a ver, assim, né? Ele tem que ter o pula-pula e tal. Eu acho isso um absurdo. Não tem que ter pula-pula. Ele pula onde ele quiser. Tanto que agora ele está pulando, né? Ele está ficando perigoso. É, mas porque ele está numa idade agora que essa seleção é feita muito do exterior para ele, né? O que a gente precisa começar a estimular essa habilidade mais tarde é que parta da própria criança, né? Essa compreensão de que, não, então, em vez de eu ganhar um carrinho agora, eu vou, sei lá, aguentar um pouco, vou me esforçar em casa para ganhar algumas recompensas, não sei o quê, para, então, eu conseguir uma coisa mais legal daqui a algum tempo, né? Então, é ganhar os dois marshmallow e não um, sabe? Mas isso tem que partir muito do estímulo que ele perceba, né? Então, é realmente numa fase um pouquinho mais à frente, né? Agora, eu acho que grande questão na idade dos seus meninos é muito deixar eles explorarem mais tempo cada brinquedo, né? Mas, assim, padrinhos e avós mimam mesmo. Então, eu entendo. É, esses aí já falaram, olha, eu não quero saber, eu já fiz minha parte. Minha mãe e meu pai falaram, eu já fiz minha parte e agora eu vou mimar mesmo. É isso aí. Mas essa coisa da aprendizagem social e tal, eu acho que eles também absorvem muito da coisa da geração de pais, não necessariamente das crianças de hoje em dia, mas dos pais que eles saíram dessa repressão e, às vezes, tenta compensar isso através de você, assim, parece que existe uma coisa de que, assim, não, eu tenho que ser o melhor em tudo, então eu tenho que ser um excelente pai. E, às vezes, você não precisa ser um excelente pai pra ter um bom filho, entendeu? 100% do tempo, claro. Você não precisa estar sempre acertando, você vai errar e o erro não vai, assim, tipo... Eu concordo, mas você precisa ter a mentalidade, eu acho que é importante você ter a mentalidade de querer ser o melhor, né? Óbvio, mas, às vezes, a coisa de você aceitar é que você vai errar, não tem jeito. Sim. Entendeu? E isso não tem muito problema, você não vai ser o melhor pai. Sim, mas isso por si só já te faz o melhor pai. Sim. Porque você tá fazendo o melhor que você consegue. Sim, exatamente. E aí você, quando você relaxa com isso, porque a criança, ela vai entender, ela, talvez não conscientemente, mas ela vai entender que aconteceu alguma coisa, meu Deus, todo mundo vira e olha pra criança e não sei o que e tal, e ela constrói isso. Não, isso, isso, pras mães também é importante, né? Porque mãe, mulher já nasce culpada desde Eva, né? Eu nem gosto muito de maçã, mas todo mundo... Então, desde... Então, você... E as mães, quando trabalham, tem que trabalhar fora, tem que se dividir, né? Eu não consigo ficar com o meu filho, queria ter esse momento imposto. Então, fica aquela dureza danada pra mãe, né? Mas tem que... Tem que falar isso, assim, você tá sendo a melhor mãe que você pode ser mesmo, né? A gente tem que ser menos cobrado. Mas é legal isso, como você tá fazendo, né? Vai ler, vai se informar, vai... Eu acho que eu tenho visto os pais muito mais competentes hoje em dia. Ah, você tem visto, né? Eu tenho achado... As crianças... Isso é legal, você acha que... Eu acho que os pais estão procurando acertar, estão procurando entender. Eles vêm mais, às vezes, atrás de uma avaliação, de uma dificuldade, e eles estão querendo participar de uma forma mais efetiva, sabe? E menos livro de autoajuda e mais... Como eu lido com o meu filho que tem essas características, e como eu com as minhas características, né? Porque você é pai, você vai ser pai, e vocês foram crianças. Então, a sua representação de pai foi a que você herdou. E, de repente, o que você tá tentando fazer é uma coisa nova, mas... É um embate, talvez. Às vezes, a gente entender o que é ser pai, né? E o que é ser mãe. Então, às vezes, o erro vem um pouco porque você acha que você aprendeu assim, né? Agora, o que a gente tem que tirar um pouco é assim, ah, não, porque eu... O meu pai era muito duro, então agora eu vou ser duro também. Não, seja como você acha que você é como pessoa, né? O que o teu afeto te manda fazer, né? É, porque eu acho que existe também, por um outro lado, um lugar muito comum de que assim, ah, não, o meu pai me batia, entendeu? E eu cresci numa boa, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, não, e aí ele falou assim, ah, não, então eu tenho que bater no meu filho pra que ele saia como eu saí. E isso, primeiro que isso não é uma garantia, e segundo que às vezes você teria se tornado uma pessoa melhor se você não tivesse sido tão reprimida assim, né? Então, mas a gente entra naquilo que eu queria trazer, que era assim, como é que esses traumas... Porque eu não tenho tanta certeza, assim, que esse tipo de trauma... Claro que não, você é espancado. Mas um trauma como esse, eu não tenho tanta certeza que ele seja 100% negativo. Entendeu? Eu suspeito que traumas como... Eu tô falando de experiência própria, entendeu? Sei lá, o pai um pouco mais rigoroso... Meu pai não era super rigoroso, mas ele tinha seus momentos, né? E como eu tenho os meus. E na escola, você lidar com bullying na escola, hoje em dia bullying é super em voga, né? Naquela época não tinha um nome ainda, mas ele existia, né? Eu não sei o quanto essas... Eu tinha a impressão de que algumas dessas coisas me ajudaram a enxergar o mundo de outra forma. Eu me vejo diferente das pessoas que eram, por exemplo, os populares na escola, né? Que é... Eu acho que o social, a recompensa social, de uma interação social que a gente tem, eu suspeito que ela seja tão viciante quanto o cigarro, quanto a cocaína, né? Vicia muito você ter uma resposta social de que você tá sendo aceito, né? Ah, sim. Tanto que essas redes sociais, elas usam isso pra crescer, né? A pessoa se sente recompensada, então ela quer usar cada vez mais aquilo, como se fosse uma droga mesmo, né? Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. E eu consigo fazer um paralelo com isso com a escola colegial, por exemplo. Que tem, tinha as crianças, eu não sei como é que é hoje em dia, deve ser mais ou menos a mesma dinâmica. Mas tinham as crianças, as pessoas populares, que eram, obviamente, as pessoas mais atléticas, né? As mais bonitas, né? E naturalmente gravitavam para esportes, para atividades sociais, né? Enquanto tinham outras pessoas que não eram... E eu acho que a beleza nem é uma questão de que a gente sempre ouve, não, né? O padrão de beleza. Eu acho que não é só isso. Tem o padrão de beleza, que varia de sociedade para sociedade, de tempo para tempo. Mas eu acho que tem outros elementos que a gente pode classificar como beleza, que são mais de um... Eles têm mais um aspecto evolucionário. Ah, sim, de biológico, da pessoa perceber a simetria como uma percepção inconsciente de que ela tem bons genes. Isso, passar o gene para a frente. Exatamente, é. O fato de você ver assim, essa pessoa tem uma simetria boa, essa pessoa tem um físico bom, saudável, né? Não tem nada que me mostre que a pessoa teve alguma doença na infância, né? Alguma deformidade, alguma coisa do tipo. Então, assim, essa pessoa eu me atraio a ela porque ela vai ser um bom par para reproduzir, né? Em termos de evolução. E justamente são essas pessoas que estão enquadradas nesse... Beleza, o aspecto físico, o porte físico, né? A simetria do rosto, não sei o que lá. E tem outras variáveis que aí já é discutível. Mas essas pessoas são as que sempre gravitavam, como eu estava falando, naturalmente para atividades sociais. E eu acho que isso é porque, como a gente é social, a gente depende disso. Então, a gente se vicia nisso também, né? Só que eu tenho uma teoria que é meio louca, meio controversa. Mas eu tenho uma teoria de que essas pessoas, eu não confio muito nessas pessoas. É meio controversa, tem pessoa que acha que é meio preconceituosa e tal. Mas eu não confio. Porque eu vejo da seguinte forma, essa pessoa está tão preocupada, ela tem que dividir a atenção dela com o que quer que seja que ela esteja fazendo, ela vai dividir a atenção entre isso e o ego dela. A qualquer momento. Então, quando eu vou no pronto-socorro, por exemplo, eu tive que ir no pronto-socorro ontem. Quando eu vou no pronto-socorro e eu me deparo com uma médica, tudo emperequetada, ou um médico também, tudo andrógeno e tudo com a gola bonita, com a camisa rosa, não sei o que lá, o cabelo com gel e tal, eu fico preocupado. Porque a pessoa, ela está dividindo a atenção dela com o meu atendimento com se ela está bonita. Então, às vezes, ela precisa dar uma olhada no narcisismo, né? E acho que vai além de narcisismo. Mas o que eu queria falar, que eu me colei pra caramba lá, é justamente isso. Por outro lado, as pessoas na escola, que não tinham essas características, tem que se desenvolver em outros lados, tem que fazer outras coisas. Eles não vão fazer atividades puramente sociais. Então, geralmente, essas pessoas vão desenvolver o intelecto, vão ler, vão estudar e tal, e tem uma propensão maior a essas coisas. Enquanto o outro está lá sendo modelo, entendeu? Que é uma coisa puramente da imagem, né? Então, eu não sei, só que assim, é positivo ou é negativo, né? E tem um estudo que eu achei, que saiu de um psicólogo que chama Joseph Allen, da Universidade da Virgínia, dos Estados Unidos. E esse estudo, porque teve muitos estudos recentemente, recentemente não, um pouco mais antigos, que falavam assim, pessoas bonitas ganham mais, se dão melhor na vida. Só que esses estudos não estavam considerando da onde estava vindo esse sucesso. Ganham mais da onde? Sim. Entendeu? Em que atividades, em que profissões. E aí, esse cara, esse Allen da Universidade de Virgínia, ele fez um estudo com uma paulada de criança lá, um estudo mais longitudinal, e viu que não é bem assim. Essas pessoas que... O estereótipo do... Como é que chama? Do Juventude Transviada, o James Dean? O James Dean. Aquele estereótipo do bad boy, do cara que é o popular, que faz as coisas desafiadoras e tal. Essas pessoas tendiam a... Ter que procurar, conforme iam crescendo, iam procurando cada vez mais estímulos extremos, a ponto de chegar em droga, em crime. Então, ele viu uma relação que essas pessoas tinham uma taxa de cometer crime, de usar droga, muito maior do que os outros. O que eu fico pensando é assim, será que é tão ruim o bullying, você sofrer bullying? Será que isso não ajuda você a falar, peraí, você está vendo a perspectiva do... Você consegue analisar a perspectiva da vítima, né? Então, eu estou sofrendo isso, porque aquele cara está fazendo aquilo que eu estou analisando. O cara que está fazendo o bullying, ele não para para analisar o que está acontecendo, né? Não sei, vocês acham que é tão negativo assim, esse tipo de trauma? Ah, ela vai saber falar muito... Não, não, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, às vezes, você pega algumas pesquisas, ou as teorias que fazem interpretações muito centradas no sujeito. A gente tem que... Uma questão fundamental de reflexão aí é o contexto, é o ambiente, né? É a cultura e o valor que a cultura dá para os papéis sociais, né? Então, por que que... Até chamo o nome bullying. Por que que a gente precisou incorporar, né, um nome americano, um nome em inglês, um termo em inglês? Eu chamo americano porque foi muito da América do Norte, né? Porque lá é uma prática muito corriqueira e comum, aceita e estimulada, né? É quase incentivado. É, lá é sistemático quase, né? É uma coisa que está arraigada no... Qualquer filmezinho anotado parece lá, ou seja, você só aparece, só é retratado uma situação que é valorizada de alguma forma ou outra, né? Então, uma coisa é se você ser perseguido porque o cara é o gordinho, vai o cara lá e vai... E, normalmente, a pessoa que meio que... Que ela vai provocar, vai... Não vou tirar o termo de uma... Vamos pensar em outra coisa em português. Sei lá, provocação, pode ser? O provocador, né? Muitas vezes, esse ato de ficar provocando, muitas vezes, vem de uma pessoa que se sente mais frágil e está tentando, na verdade, né? Buscar um meio de se destacar, né? Mas, assim, é um... Todo mundo já sofreu isso, né? Todo mundo já passou. Se a gente lembrar, você pode ser o cara mais bonito, mas alguém foi... Então, assim, uma coisa é você sofrer uma provocação e aí volta lá a história do... Sempre, que eu acho que começou bem esse papo, que é sempre a história da auto-eficácia, né? É da gente se aprender a lidar com isso, né? Outra coisa é o que é sistemático, né? Que é um comportamento sistemático e de humilhar, né? E de, intencionalmente, machucar e ferir uma outra pessoa. Isso é que é bullying, sabe? Não é uma situação que você tem que aprender a ligar porque o cara está te empurrando, sabe? Bullying é uma coisa muito sistemática e com a intenção de ferir. De ferir mesmo. E isso precisa ser combatido drasticamente por todo mundo. Não dá para uma escola admitir que haja uma situação de bullying de verdade e que você não faça nada, né? Eu me lembro até que na escola que vocês estudaram lá, mas teve uma situação com a minha sobrinha que estava fazendo bullying lá com uma menina. E aí a professora, a diretora, soube, chamou todo mundo e a punição das meninas que faziam bullying era fazer um blog sobre bullying. Isso eu tenho uns 20 anos, 15 anos atrás, né? Chamava blog na época, não sei. Então, elas tinham que todo mês ir buscar um artigo sobre isso, colocar lá, discutir, né? Então, eu acho que precisa ser alguma coisa... Quando é bullying mesmo, dentro do conceito formal e sistemático da prática do bullying, eu acho que a gente realmente... Porque é ruim para os dois lados, sabe? Você precisa, no meu ponto de vista. Agora, você sofrer uma perseguição, não sei o quê, o cara te empurrar e você ter que aprender a lidar com isso, isso sim, eu acho que é adaptativo. O que você precisa só é ter a noção que você consegue se lidar com isso. O que é pior do trauma e de qualquer situação para o desenvolvimento de um sentido de eficácia, de ego, de autoimagem positiva, é uma situação sem esperança, sabe? Então, a vivência de uma situação traumática sem esperança, que você não vê como sair, né? Isso é muito ruim, né? E os estudos com rato, os mortos, eles desde o rato, né? Se o animal, numa situação que, sem possibilidade de fuga, ele entra no freezing lá, ou ele... Então, isso é... Detona um sentido de imagem, a pessoa vai carregar isso de uma forma muito ruim. Agora, para saber brigar, saber lidar, essas vivências que você teve, né? Isso sim, isso que a gente fala, as crianças têm que passar por isso, você tem que deixar elas se resolverem, né? Não é o tempo todo que a gente tem que ficar intervindo mesmo, porque você só não pode deixar chegar numa situação extrema, né? Agora, a cultura... Você tem culturas que valorizam esse tipo de papéis sociais, outras muito menos, né? No idoso, por exemplo, tem culturas que o idoso tem um valor muito mais afetivo, tem um papel social numa comunidade, e outras que a pessoa, sei lá, se aposentou, por isso que tem tanto depressão, quando a pessoa deixa de ter um papel social naquela comunidade, né? E todo mundo quer ter um papel social. Realmente, a gente é muito seres sociais. Então, acho que a gente tem que lembrar também do quanto que a cultura influencia, né? No sentido de estimular esses comportamentos, de ter uma retroalimentação sobre isso, né? É, porque... Eu acho, assim... Eu entendo o que o Vina fala, e, assim, em muita parte eu concordo. Porque, assim, se você for pensar... Alguém que, sei lá, por qualquer motivo que seja, porque ela sempre foi bonita, ou sempre teve... Ela tá acostumada sempre a, tipo assim, as pessoas te admirarem, elas gostarem, elas terem interesse por você. É muito mais difícil desenvolver uma personalidade em cima disso, porque você não tem como construir. Acho que o fato de você querer... Não, eu quero ser melhor, né? Pra você querer ser melhor, você tem que, tipo, partir de uma coisa que eu não tenho, e eu quero ter alguma coisa. Eu quero ter um status social. Então, você aprende desde pequeno a, tipo, batalhar por causa daquilo, né? Só que eu... Assim, acho que o ponto é que esse mesmo modelo, ele não sai pra todas as situações e não sai pra todo mundo. Entendeu? A gente sempre pensa no cara de... Não, o cara era zoado, tipo um Bill Gates. Ele era um zoado na escola, era um nerdão e tal, não sei o que. Hoje em dia, ele é um milionário. Só que também tem muitos casos de, tipo, o cara que era zoado na escola e ele ficou deprimido por causa disso. Hoje em dia, é um adulto extremamente complexado que, assim, ele acabou com a vida dele. A escola, o que ele sofreu na escola, acabou com a vida dele pra tudo. Ele não teve nem chance de desenvolver alguma coisa. Ele acabou ali. E aí já era. E também tem casos de pessoas que eram extremamente populares, não sei o que e tal, que... Sim, não tem dois mais dois, né? Exato. Que utilizar aquilo pra alavancar um... Tipo assim, um Brad Pitt... Brad Pitt... Brad Pitt. Que eu acho que é um bom ator. Em alguns casos. Entendeu? Eu também acho ele um bom ator. Mas eu acho que é mais superficial isso. Entendeu? A impressão que eu... É que é difícil eu não consigo expressar. Eu entendo. É que, tipo assim, o cara fala assim, ah, todo mundo me deu tudo pra mim, então eu vou ter que provar mais ainda que eu sou melhor. Que, na verdade, eu não sou só um rosto bonito. Então, tem casos também desse outro lado. Sim, sim, claro. Entendeu? Tem casos, mas aí é da... da personalidade da pessoa, né? O que eu quero dizer é assim, toda regra tem uma exceção. Nada é 880, né? Mas o cara que é bonito... Tanto que tem um monte de estudo. Você pode pesquisar. Depois você vai ver. Tem um monte de estudo e pesquisa que mostra que as pessoas que são mais atraentes têm mais facilidades pra conseguir emprego, pra conseguir entrevista de emprego. Ah, tem. Sim, sim. Lógico. Então, elas já têm uma... Elas não têm uma etapa de adversidade pra lidar com isso, pra ultrapassar. Então, elas têm que dividir. Por isso que eu acho que eu tenho esse negócio. Porque elas têm que dividir a preocupação e a predisposição delas aos aspectos sociais que estão sempre competindo com a disposição de estudar, de ler, de se especializar. Entendeu? Ah, não. Eu entendo. É porque... Assim, é mais fácil, talvez, porque... Eu vou até falar uma coisa meio polêmica aqui, mas teve recentemente, acho que alguma atriz da Globo, alguma coisa assim, que tava no Faustão. Falaram alguma coisa. Ela falou assim, ah, se... Eu vou tentar, mas se nada der certo, eu posso ser dançarina aqui do... É, então. De você, entendeu? E aí, tipo, o Faustão ficou extremamente ofendido. Aí criou-se toda uma coisa. É, faz um tempinho, né? E tal. Não, essas meninas aqui, elas fazem não sei o quê e tal. É tipo assim, é difícil a gente tentar entender, porque, assim, de uma certa forma, é uma ofensa, né? Mas o grande negócio é assim, a pessoa que ela é feia, tipo assim, ela tem que ser muito boa. Ela não tem, tipo assim, uma coisa que... Ah, se alguma coisa der errada... Isso, ela não tem a rede de segurança ali, né? Isso, é tipo, uma pessoa que é muito, muito, muito bonita. Ela falou assim, ó, se não der certo o meu negócio, ah, eu posso ser bonito, ser sucesso só com a minha beleza. É, se for um homem, ele fala, vou procurar uma mulher rica pra casar. Se for uma mulher, ele fala, vou procurar um cara rica pra casar. Exato, exato. Tem um monte de gente que faz isso. Exato, é aquela coisa do... Mas faz isso de verdade. Isso, é aquela coisa, tipo assim, a pessoa que é mais capaz de produzir dinheiro, de ganhar dinheiro, é quem já tem dinheiro, né? Porque, tipo, eu posso me arriscar. Eu posso chegar e falar assim, ah, quer saber, eu vou tentar abrir um restaurante. Abre um restaurante. Se a pessoa que é pobre, aquilo é tudo que ela tem, deu errado, deu errado, acabou, virou mendigo. Acabou, é, exatamente. O cara que é rico, não. Ele pode fazer... E tal, e tem... E isso não é uma coisa... Eu mesmo, eu não vou dar nome aos bois, porque senão vou me complicar, mas eu mesmo conheço, né, casais que têm essa dinâmica, mais de um, mais de dois, mais de três até. Casais que têm essa dinâmica, o homem provedor e a mulher troféu. A mulher é o troféu. A obrigação da mulher, a dinâmica entre os dois é, a obrigação da mulher é se manter em forma, ficar bonita, usar coisas de marca e tal, e o marido é o que cuida de tudo, de dinheiro, quem paga isso, quem paga aquilo. A obrigação da mulher é ficar em forma e manter a aparência física. Não há mérito nisso. Nessa conquista da mulher ou do homem que faz isso, não tem mérito nisso. Você está usando uma coisa que está além do seu controle, é genética. É esse que é o meu problema com isso. Você não precisa... E aí a gente entra naquela questão, você não dá valor. Porque você não teve que trabalhar para conquistar aquilo. Então você não dá valor àquilo. E aí é isso, qualquer coisa eu viro o dançarino do Faustão. O que eu acho perigoso é a coisa do tipo, ah não, então vamos zoar o moleque para, entendeu? Então vamos fazer um bullying com o moleque para ele querer criar personalidade. Eu falei bullying, mas não é só bullying. É você não se enquadrar naquele estereótipo. Sim, eu entendo. De qualquer forma, entendeu? Eu era um moleque que não me enquadrava no estereótipo. Eu era cheio de espinha e tal. Eu também. Então, você também. Tanto que eu acho que é por isso que a gente tem essa afinidade toda, que a gente compartilhou muita dor aí, né? Sim, não. Não, é porque eu era popular demais, né, cara? Então, tipo assim, eu destoava tanto assim daquela coisa. Você era o asno. Eu sei que você, acho que a gente tem que ser honesto aqui com os nossos ouvintes e tal, que quando o Vina falou dos casais, ele estava, eu sei que você estava se referindo a mim, porque eu sou um esposo troféu e as pessoas, e a minha mulher provém e eu estou lá para ser bonito e tal. Exatamente, é. É difícil ser bonito. eu vou falar para vocês uma coisa. se você tivesse me chamado dois marumbons, sei lá como é que chama isso, dois gatons, não sei o que, cheio do fortão para falar sobre atividade física, eu não estaria aqui tendo um papo tão interessante, sabe? Então, acho que a gente tem que valorizar, assim, quantos grandes personagens, quantos artistas, poetas, quanta gente que criou arte de verdade, que criou, se você, esses gênios, eles eram muito atormentados, não eram felizes, não é? Eles tinham uma, assim, essas pessoas tinham muitas vezes uma vida muito, de muito, talvez muito mais do que bullying, não é? Muito mais, sim. E é super comum, E eram pessoas que transformaram, criaram obras de arte, que criaram sinfonias, que criaram coisas que, sabe, produtos sociais que têm um valor eterno, né? de coisas que foram criadas há 600 anos atrás, um quadro do Vermeer, que você vai lá ver e você fica de joelhos para olhar para aquele negócio. Então, assim, o que depende do valor que você dá para as coisas também, né? Eu não vou dar valor a um, sei lá, a coisas que, um produto, o cara criou um aplicativo, nananã, que, eu consigo ficar sem, a princípio, sem aquele aplicativo, né? Mas, assim, eu não consigo ficar sem ler um bom livro ou sem, se eu viajar e ir para um museu e ver uma obra. Então, acho que depende muito do valor que as pessoas dão para o que cada um cria, né? Vocês dois são pessoas muito, fizeram esse podcast, eu já vi todos, é super interessante, sabe? É uma coisa bacana. É, é uma coisa diferente de, né, fazer um vídeo da gente marombando aqui, né? Levantando peso, né? Pois é. Mas é isso que eu estou falando, assim, eu acho que isso que você falou é muito legal, porque é recorrente a gente ver o quanto essas pessoas que vão ao extremo do intelecto e da expressão emocional e artística tem uma relação com, né, você falou de pintor, tem o Mozart, a história do Mozart também, ele sofreu pra caramba, né? E criou obras que são históricas, né? Monumentos da humanidade, né? Quer dizer, então, na infância, né, a gente tem que deixar talvez a criança aos pouquinhos perceberem que definitivamente o mundo não é cor-de-rosa, né? E que existem frustrações, que eles vão ter que lidar com isso, você tá junto pra, ó, se você precisar de mim, eu vou estar aqui, mas que o exercício de lidar com as frustrações, de saber, sabe, enfrentar o medo, superar o medo e empurrar o garoto que te empurrou, né? Então, isso a gente tem que viver e se ficar triste, saber lidar com a sua tristeza, né? Mas é a vivência dessas, dessas situações que vão fazer, que vai fazer com que a gente se sinta capaz e com sentido de auto-eficácia pra criar coisas novas também, né? Então, talvez o maior desafio dos pais hoje em dia é deixar que os filhos sofram nesse sentido de viver frustrações pra que eles aprendam a viver com isso, porque é isso que eles vão precisar ter como recurso pra lidar com o que vem pra frente, né? Você não vai estar sempre do lado do seu filho, sabe? Então, eu acho que esses estudos mostram, né? Que do ponto de vista estatístico, a pessoa que é mais bonita, ela tem mais chance de se destacar, não sei o quê, mas é um destacar relativo, né? Porque é um destacar do que todo mundo valoriza. Isso. Mas uma coisa de muita transformação, sabe? Quando você olha pra aquela pessoa, não é normalmente o cara mais, né? Não, claro que não. É isso que eu falei, eles, os estudos relevaram algumas informações como essa, né? Qual é a importância desse sucesso, né? De onde que tá vindo, né? e não é um sucesso como esses outros que a gente mencionou, né? Não é a mesma coisa, né? É relativo mesmo. É isso aí. A grande, acho que a grande lição que a gente pode tirar é se você é uma pessoa bonita agora, desencana, já era. O mundo não é pra você. O mundo é pra você também, só que se você virar médico e eu for no seu consultório, eu não vou querer ser atendido. Sinto muito. Ah, sei, acho que uma médica lá que tá muito preocupada com isso, né? Fazendo esse bagulho, eu falo assim, acho que o Vídeo não gostou muito. Eu não vou, eu não vou. É uma brincadeira. mas assim, acho que, cara, é... Acho que é isso aí, tá ótimo. Deu encerrado numa ótima nota. É verdade. Gostei. Passou rápido. É, passa rápido. Passou rápido, uma hora e doze já. Gente, obrigada. Muito obrigado, meu pequeno. Obrigado por vir aí. Assim que você puder voltar pra dar mais, porque o Vina já tem filhos, eu espero algum dia ter. Espero que tenha logo. É verdade. E vamos ver o que acontece, porque a... Você não perde e foi esperado. não, porque pra mim é mais fácil discutir essas coisas que tipo, daí amanhã eu vou acordar e vou preocupar com outra coisa, né? É. Quem já é pai não tem essa... Já tá no meio do furacão e tem que se grana. Tem um ditado que é nasce um filho, nasce uma preocupação, né? E não morre nunca mais essa preocupação. Ah, sim. Vai estar sempre com você. Obrigado, viu, Quadro? Imagina! Foi um prazer. Foi muito legal. Valeu, valeu. Isso aí. Falou, tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Obrigado.